O que tem pra deixar pra galera aí e falar pra galera? Cara, Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, muita perseverança na vida, muita fé. Sem fé a gente não é nada, na verdade é isso. Esse cara é bom. Salve rapaziada, Júnior mais uma vez na voz, trazendo mais um vídeo. Hoje mais uma vez, nós estamos aqui no Anime Extreme, a galera tá montando os stands ainda, tá tudo sendo preparado. Tem uma galera, como vocês vão ver aí depois, a galera tá lá fora, vai começar daqui a pouco. Tem muita coisa, a galera tá terminando de montar os stands, vai ter atrações, vai ter youtubers. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês um pouco do evento, ele em funcionamento. Vai ter alguns stands aí que eu vou mostrar pra vocês. Então vocês ficam por dentro. Como vocês podem ver atrás aí, a galera tá interativa, tá montando stand, quer fazer um negócio bacana, um negócio bonito. Se você conhece o Anime Extreme, eu vou tá deixando o card aqui na descrição do evento, sobre o evento. Vou deixar o Instagram deles. Tudo certinho pra vocês acessarem e conhecerem mais sobre o Anime Extreme. Na praça de alimentação, na verdade eu tô chegando ali agora, né. Já que eu tô aqui, vamos lá. A praça de alimentação que eu consegui aqui pra vocês. Vamos chegando aqui. Também. Aqui, como eu vou girar aqui pra vocês verem. Essa aqui é a praça de alimentação, galera. Essa aqui é a praça de alimentação. Agora eu vou virar e mostrar pra vocês. Galera, aquela parte ali, a parte dos cafés, onde vão servir o café pra pessoal. O pessoal tá agilizando, tá fazendo a limpeza pro evento que já tá começando daqui a pouco. Né, tia? O que que tu espera do Anime Extreme 2019? Seja um sucesso. Seja um sucesso. É isso aí. Nós também. Valeu. Abraço. A galera do Lugz, do Subway. Tá tudo ali. Eu mostrava um comentário aqui pra vocês. Pessoal, do Subway, do Lugz. Do bigode ali, ó. Pizzaria. Então, galera. Vai ser um evento muito top. Você que ainda não conhece o Anime Extreme, vem pro evento. Tem sempre uma vez no ano no evento. É um lugar muito top. Eu vou tá deixando o card aí embaixo. O Instagram do Anime Extreme. Pra vocês tá conhecendo mais o trabalho da galera. Aqui eu tô chegando numa parte bem legal. Que é uma parte onde tira a foto. Do Street Fighter. Aqui, ó. Como vocês tão vendo aí. Deixa eu mostrar a câmera aqui pra vocês. Essa parte é uma parte onde tira a foto. Aqui tem... Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.